A América sempre deixou claro que as portas estavam abertas, onde eu tive o desejo de vir para cá de novo, onde eu sentei com a diretoria do Bahia, fiz o acordo e acabei voltando, estou muito feliz. Espero que a gente possa fazer um ótimo ano. Nesse tempo que eu estava resolvendo essa parte de contrato lá no Bahia, permaneci treinando e sempre fui um cara que me cuidei bastante. E se o professor Givanildo estiver, estou disposto a jogar, já que tenho meu cuidado também, dependendo também da parte contratual e se for liberado, vou estar à disposição para ajudar o clube. Então, seu Jair, aprovado? Bom jogador, aprovado. Estava no Bahia, emprestado, voltou, retornou e vai nos ajudar bastante. É muito bom jogador. Rumo ao G4? Rumo ao G4, não resta a menor dúvida. E agora vamos escocificar, porque o atleta está saindo do primeiro para não pegar o América em 4. Então, tudo bem. Beleza. Você conhece alguém lá em Coronel Fabriciano? Conheço minha irmã, Cambotinha Fernanda, lá do frigorífico Paladar. Você conhece alguém? Conheço o Jovelino. O Jovelino é pai de quem? É pai da Sônia. Tá certo. Eu sou professora. Tem abraço só para o pessoal de Fabriciano? Não, para todo mundo. Um abraço ao seu Jovelino, 94 anos, gente boa, muito boa. E a Ruivinha lá, senhor? O que? A Ruivinha ali? Você está gravando de fofoca? Os dois são fofoqueiros. Vocês ensaiam esse jogo grau. Um beijo para você, Mineral, acabou. Escuta aqui, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço aí. Eu quero o Ju.